Posso? Claro. Só não demora que eu tô indo embora. Já? Já, tá na minha hora. Só mais um minutinho. Tempo de um sorriso. Ah, não. Para, não. Foto minha não, Bruno. Só quando eu tô trabalhando, por favor. Não faz foto se não tiver cachê? Não. É isso que eu falei? Não foi isso que eu disse? Foi isso que eu disse? Tá pensando o quê? Que eu só penso em dinheiro, é? Foi isso que eu disse? Não foi isso que eu falei? Foi isso que eu disse? Só falei que você é uma profissional. Sou uma profissional atualmente de férias. Não sorria. Pronto, pronto, acabou. Quando você tiver pra passar na produtora do Osmar, pede pra ele te mostrar umas fotos que eu fiz de um desfile. Quero muito saber a sua opinião. Tem certeza? Olha que eu sou franca, hein? Exatamente como eu gosto. Eu adorei passar o Natal com você, Helena. Eu também. Com licença. Gente, vamos jantar todo mundo pra fazer uma foto de Natal? Vai, todo mundo junto. Tudo junto junto. Merto do piano. Vem. Vem. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Aê! Tchau, ótimo todo mundo. Peraí. Falta ligar a câmera, né? Seu Mário, junta mais um pouquinho com a voz do quadro. O que é? Vamos lá. Um, dois, três e... Cheguei! E aí, Isabela, tá se divertindo? Tô, tô. É muito diferente pra mim passar o Natal assim. Entre pessoas que são praticamente desconhecidas. Pra mim parece que eu tô em casa, né? Porque eu conheço todo mundo aqui desde criança. É, mas você é uma mulher de sorte. O quê? Você tá sempre encontrando seus amigos. Até esse aí. Que veio lá do deserto. Não é sorte? É, pode ser. Bom, eu tô indo pra casa que seu pai tá me esperando. Dá um beijinho nele. Pode deixar. Ô, Helena. Oi. Um beijinho no meu pai, não no bonitão aí, tá? Vai, pai, está. Vai, garota. Vai. Ah... Que coisa mais linda, Miguel. Que lindo. Ó, sempre que você quiser dormir e ter bons sonhos, aí você fecha os olhos e fica ouvindo essa música. Daqui a pouco você mesmo vai fazer isso tudo aqui sem precisar de ajuda. Viu? Será? 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 Tenho certeza. Que lindo. Gostou? Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui do meu lado. Ó. Que bom que você gostou. Vem aqui pertinho de mim, velho. Quero agradecer esse presente lindo que você me deu. E aí? Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Sempre que eu ouvi essa música, eu vou lembrar de você. Lembra que eu quero te ver feliz. Bom, vou para o hospital, tá? Mas você volta, não é? Daqui a pouco eu tô me mudando pra cá, né? Não, até que não seria uma má ideia ter um médico à disposição 24 horas. É, não. A Tereza deixar. Tá muito mal acostumada, viu? Quero te ver cada vez mais independente. Inclusive saindo de casa, atravessando a rua, né? Pegando um sol na praia. Ih, ótimo. Andando de bicicleta. Que tal? Andando de bicicleta. Faz o seguinte, pensa numa listinha de todas as coisas que você quer fazer em 2010. E pensa sempre assim, nada é impossível. Nem andar de bicicleta. Tá? Combinado? Vou acreditar em você, hein? Era responsabilidade. É, pra acreditar mesmo. Pra levar a sério. Não tô brincando. Vou pro hospital, tá? Tem paciente me esperando lá. Ah, eu sou a paciente mais importante. Eu sei. Por isso que eu não vou te deixar em paz. Mãe, eu tô aqui em pé. Mãe, eu tô aqui realizando meu sonho. Você sabe o quanto esse sonho é importante pra mim, não sabe? Se não, eu estaria aí. Te cumprimentando, te dando um monte de beijo, te dando um monte de abraço. E te dizendo como eu te amo. Como eu sempre te amei, como eu sempre vou te amar, até ficar bem velhinha. Até ficar... Até morrer. Ai, meu Deus, eu tô aqui chora. Ô, mãe, a gente tá aqui chantando no hotel. A Helena tá aí gravando. E esses são nossos dois novos amigos que conhecemos. Eles vão cumprimentar você, mãe. Vai lá. Não posso quebrar esse clima? Claro, meu amor. Parabéns, dona Tereza. Muitas felicidades. Olha, gente, esse é o Felipe. Esse é o Felipe. Ai, gato que sobe. Bom, agora é o nosso pequeno, grande, novo amigo. Gato e fome. Ah, tá, mas olha o outro. Isso que é homem, gente, pelo amor de Deus. Mas se bem que o meu ginecologista obstetra não fica pra lá, não. É, mas é uma boa safra mesmo. Sim, eu vou poder dar os parabéns pessoalmente pra senhora. Então, parabéns, parabéns à distância. Aí, mãe! É nada, tá bom? Ai, então continua. Você não vai aqui, vou cumprimentar minha mãe. Segura. Segura logo. Tá chorando, filhinha. Ai, mãe. Olha como ela era bonita. Feliz, né? Essa viagem foi tão divertida. Por que que tinha que terminar dessa forma? Isabel, vai. Tira isso, tira. Não, não, não. Não precisa. Tinha que ver os monitores, já viu. Tira, tira, Isabel. Não precisa não, Bel. Mãe, deixa, não tem problema não. Imagina, eu tô chorando porque eu tô feliz até. Eu tô com vocês todas aqui em casa. Ô, Lu, ô, Lu, olha o que eu vou fazer. Por você, eu vou dar um beijo nisso. Eu vou dar um beijo. Cadê? Cadê? Cadê o outro? Cadê? Vem, vem. Olá. Você atrapalha alguma coisa? Achei que fosse Miguel, Ju. Me ajude aqui. Claro, tá toda ajoelhada. Pai, amor. Meu amor. Pai, meu amor. Bom, prometo que não demoro, tá? Só vem te dar um beijo mesmo. Já deixa o clube da Luluzinha, hein, pai? Mas não se preocupe, Jorge, porque elas estão conversando, assim, coisas, conhecimentos gerais, cultura, assuntos importantes, roteiro de viagem, sabe? Nossa, profundíssimo. Ah, o que é lindo? Muito bom, gente. Onde fica a Jordânia? Onde fica a Jordânia? Tem flor. Tem flor. Pronto, tá encaixado aqui. Vamos lá, Lu? Uhum. Lembra daquele movimento que você trabalhou com a Larissa? De levar o punho até a boca. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Uhum. Então tenta pegar um pedacinho de banana e levar até a boca. Vamos lá, eu vou te ajudar um pouquinho aqui. Aqui. Isso. Isso. Isso, isso aí, Lu. Ai, que saco. Ai, tu tá me sentindo ridícula, assim, desse jeito. Ai, que ridícula o quê, Luciana? Você está melhorando. Vai, vai, se concentrem. Eu tô achando o máximo essas suas adaptações, viu, Lu? Nossa, nem fazia ideia que existisse isso. Ó, vai ser pra ajudar a sua vida, viu? Vai. Eu vou precisar sempre desse treco aqui na mão pra poder pegar as coisas pra comer? Não, não. Você tá trabalhando a extensão do seu punho. Mas com o tempo você vai conseguir pegar o talher sem nenhuma adaptação. E o que acontece? Eu não posso esperar você conquistar o movimento pra começar o treino. Você tá entendendo? Ah, treino é ótimo. Eu pareço o quê? Um animalzinho de estimação, né? Eu sei, Lu, mas é engraçado mesmo. Você deve se divertir com a Larissa, vai falar. Fique virtuoso muito. Você quer saber. Mas essa adaptação é só pra te facilitar na atividade, viu? Até a sua musculatura ficar mais forte. É isso que a gente vai trabalhar aqui, na terapia ocupacional. Sei. São suas atividades diárias, entendeu, Lu? É a hora do banho, a hora de escovar o dente, a alimentação. É, aprender tudo. Como uma criança. Comer. Como uma criança. Vamos lá. A primeira vez quem ensinou fui eu. Quer que eu assuma o seu lugar? Não, não vai precisar. Eu vou tentar de novo. Nossa! Quanta mulher junta? A aula de etiqueta? Acho que eu vou ficar aqui também. Torcendo pra você conseguir. Então fica aí, torcendo. É... Bom, vai. Se concentra aí, Lu. Você tá quase lá, vai. Eu só não posso me sentir ridícula. Não. Vai, vai, Lu. Isso aí. Isso. Isso. Lu, que coisa boa. Quase comi o garfo. Coloca o garfo de novo. Coloca o garfo. Ainda vai comer mais. Vamos tomar, não. Vamos lá. Maravilha. Irmã, imagina o Miguel e a Larissa. Eles vão ficarem muito felizes. Parece que até a banana tá com outro gosto. Nunca gostou de banana. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero? Tentear meu cabelo. Você acha que eu consigo sozinha? Claro, Lu. Semana que vem eu trago uma adaptação pra gente treinar isso, tá? Eu vou. Olha só, Lu. Você pode me pedir o que você quiser, tá? Porque a gente vai experimentar e vai encontrar alternativas pra você fazer tudo o que você sempre fez. E o Réveillon, Eliana? Tudo em cima? Eu já comprei minha roupa nova. Tá, tá quase tudo certo. Na verdade, só falta acertar uns detalhes, umas coisas pequenas. Você vai fazer uma festa de Réveillon naquela casa linda, é isso? Vou. Putz, que bacana, né? É, se você quiser ir, pode ir. Não deve querer ir, né? Deve estar assim de convite pra festa de Réveillon. Na verdade, eu não tinha programação nenhuma, não. Eu não tenho convite, mas se o convite for a sério, é capaz de eu aceitar. Ah, então, parece lá. A Luciana vai estar lá, vai adorar te ver. Ela já tá saindo assim? Que ótima notícia. Escuta, tem algum problema se eu levar o Felipe? Eu nunca vi gostar de uma festa boa que nem aquele cara. Não, não. Pode levar, claro. Você vai adorar, Bruno. E as meninas vão agradecer, né? Porque, meu amigo, o que eu tenho ouvido de comentários sobre você, meu Deus, você só rompe o ano sozinho se quiser. É, não é bem assim, não. Já tem bastante tempo que eu tô completamente abandonado. Bruno, então, cara, agora você vai me desculpar, mas eu tenho que resolver umas coisinhas pra ele. Sem problema, já entendi. Tô sendo dispensado, tudo bem. Olha, mano, obrigado por convite, tá? Obrigado você, cara. Obrigado. Helena, obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua opinião sincera sobre as fotos que eu fiz. Que bom que você gostou. Eu quero te dizer que eu adorei te reencontrar. Que eu ganhei meu dia, minha semana, meu mês. Que em 2010 eu tenho a mesma sorte de te ver assim sempre por aí. Como em 2009. Imagina, eu que agradeço. Me desculpa. Me desculpa pelas brincadeiras. Imagina, sem problema. Não. Você tá tão linda, meu amor. Agora sim a minha Luciana, aquela que arrasa em todas as festas. Não é, não? Você também tá muito linda. De branco, tão informal, tão relaxado, do jeito que eu gosto. Obrigado, obrigado. Prontinho. Epa. Podemos ir já. Você tá tão linda. Não, não mais do que você. Não. Bom, aqui tá a sua bolsinha. Tem celular, lencinho de papel e batom. Tudo o que ela precisa, tá, Vitória? Tá. O que foi? Ah, não. Não, não. Dá aqui. Dá um lencinho de papel. Que louco, meu amor. Para de chorar. Para, para. Para de chorar que vai borrar a maquiagem. Para, Luciana. Mãe, por favor, mãe. Você não me deixa sozinha. Não me deixa sozinha porque tô morrendo de medo de todo mundo. Todo mundo vai tá me olhando nessa festa. Eu preciso muito de você, mãe. Eu preciso de você do meu lado, sabe? Eu preciso do seu colo, por favor. Olha, eu prometo que eu não peço mais nada pra você. Lu, eu vou tá com você. Eu sei, Jorge. Não fica assim. Eu sei, Jorge, mas... Mãe, justamente hoje não me deixa, por favor. Para de chorar, então. Parou? Aqui na direita. Parou? Será que vocês esperam me arrumar? É rapidinho.